...terminar neste aparelho, exatamente nas paralelas, no lugar número 1 do ranking da Federação Internacional de Ginástica, no que às provas da Taça do Mundo diz respeito. Bom, vamos continuar com a ginástica artística, desta vez no setor masculino e com um excelente ginasta russo, o David Beliavski. Abre da melhor maneira, com duplo twist em Carpaz com meia pirueta. Agora a pirueta em meia, liga a dupla pirueta à frente, pequeno salto na chegada, mas hoje aqueles três décimos de penalização que ele teria, não acontecem, não existem. Hoje é uma exibição, mas vejam o domínio deste ginasta russo, no controle daquela recepção da dupla pirueta. O David Beliavski foi também um dos protagonistas, perdão, no que há o all-around diz respeito, ao nível, sobretudo, do conjunto dos seis aparelhos. O David Beliavski é fortíssimo. Aqui a dupla pirueta em meia liga, ao mortal engrupado com meia pirueta, realmente um ginasta com uma linha extraordinária. Está aqui a mais típica linha russa e termina com a tripla pirueta. Bom, um pouquinho com falta de energia, um bocadinho de falta de velocidade na entrada da tripla, mas isto hoje, o que interessa é o espetáculo e perante, eu diria, talvez, bem perto de 10 mil espectadores. Este é um pavilhão gigante e está repleto de público. Não temos indicação do número de espectadores, mas poderá andar bem perto dos 10 mil. E recorde que esta é apenas a primeira de duas apresentações. Amanhã, domingo, teremos a segunda apresentação, a partir das três da tarde locais. Não faremos essa transmissão, hoje temos a transmissão da estreia.